E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho em rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E a carne não vale nada, a carne preta é mais barata Oh, subentado, viu? Como eu faço você não vai pegar Vou fazer isso aqui, mano, eu vi só pra te matar Que pra meu espelho, vou ser tão ruim Oh, o que é o espelho? Fala aí, se espere em mim Sei pra fazer isso ou não vai daqui pra você O que isso eu faço mano, aquilo que R.P. Oh, mano calma lá, chego agora MC Flow verdadeiro desde 2018 fazendo isso aqui Não tem sentido porque eu vim pra rodar essa carnissa Vim pra rodar a carnissa, isso não é crime Ele passou o round atacando o Flamengo No Rio de Janeiro, cê fala outro time Mata suave, irmão Cê sabe que o rap já invade os rádios Já que você quer falar sobre o jogo Seu parceiro vai para fora do estádio Mas você já vai morrer Quando eu ando nessa linha Porque seu básico tem Você só dá por bolinha Quer falar do seu mingão, cê só tá por gracinha Quem sabe do MJ, cê pipoca Que torce pro Flamengo, não é só ele, a bandeirinha Não é só ele, a bandeirinha Mas você só tá de brincadeira Descer na ladeira, tá perdendo a linha E você ficou reclamando Chamei de galinha e balança as asinhas Quando você tá perdendo a rima Perde a disciplina e começa a fazer a dancinha Eu tô fazendo a dancinha Que todo é moral Porque você sabe bem Que eu tô no instrumental Sério mesmo, RJ Esse que é seu representante nacional Eu sou o terceiro arrombado Desço a ladeira de bike O meu freio é manual O seu freio é manual Vai morrer hoje e amanhã Se eu tô num tal underground Relapogomarquinho, eu sou o Rolimã Ei, ele não entendeu? Aí meu mano, você toma um pau Realmente eu sou o nacional Sou relapogomarquinho, cacchau Você vai querer Que você não é pistoleiro Cê pode fazer cacchau Porque cê não é artilheiro Quando eu quimo, desanimo Sabe que cê é bombebeiro Se é Marquinhos do carro Cê toma um rodo Porque eu sou bequinho zagueiro Ele é Marquinhos zagueiro Então você não é MC Vai perder porque é o PSG Eu sou o Benzema Vindo real Madrid Meu mano, cê tá em perigo Pode me chamar de Vinicius Que é uma malvadeza Que eu faço contigo A gente já vai levar Mas essa rima é clichê Então eu já vim matar Ai, Arnoji, eu não sei Mas esse papo é papo Ele vem falar papo Só que o dele é curado Sem assunto Isso cê não tem Mas cê vira de fundo Já que não manda bem Por isso que perde aqui no Nino Um perto de outro morre Carioca Flamengo tá só cheirinho Carioca mesmo Você tá bombando Vou te matar E vou te enterrar No piscinão de ramos Ai, eu vouzinho Esse é o proceder Homem na Casa Branca Casa Branca é pequena pra você Não é pequena pra você Os carioca realmente acha Que vão mandar em SP Só que eu que tô aqui Eu mostro cê se fudeu O aposentado do tanque O macrote do coliseu Ele falou que é o mascote do coliseu Eu sou o mascote E o maior campeão sou eu Amigo, respeita Ou você vai embora Tem o tanque e o coliseu Você tá chegando agora Yeah, yeah, yeah Tô chegando até agora Mas isso não é então Porque isso é o gol E isso é malgratidão Chega agora E a gente tem representatividade Mas isso é o derramo pra eles Novas girassões Eu achei foda Quando a rapaziada te escolheu Você subiu no palco Falei, esse menor já venceu Mas você falou que eu sou fudido Eu sou aposentado Então por que você te tirou foto comigo? Esse menor já venceu Deixa eu ver Que conto pra derrota foi você Ele é o maior campeão Do coliseu do apapante Desculpa, maior campeão Eu prefiro o canante Você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Você não falou Quando você foi levantar Pai no banheiro Começou a dar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem bom Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarcam o primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos Não é mentira Não é real Não existe aceito E preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio Morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que você não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batete Seu peito servindo é verde O airbag sou eu O avião se empapidou Agora vocês entenderam Como a cara entrou Mas venha morre primeiro E ser eterno Falou que você morrer primeiro Porque você é o primeiro A escutar o capeta do inferno Ah, você falou Primeiro morrer Mas veio Você não vai primeiro Porque senão o inferno Vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você Como é que é a cena Seu peito Que vai guardar o capeta De novo você Reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja Põe silicone E quando você chegou O inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu nasci numa casa Sem prata Por isso pra minha mãe Vou dar uma prada E mais que isso Comida no prato Por isso agora Mando Você vai ter Entender meu parceiro Que ficou construído O legado Não é A gente só os dourados Mas é neles que eu caminho Pois eu sei mano Que quando eu olho No teu olho Eu não me sinto sozinho Sei que você também tem um sonho Como eu tenho Então agora você não é capaz Isso é hack contra outro hack Vamos ver Que nem dois Dois que sonha mais Eu tenho um sonho Como você tem E tenho milhares de sonhos Como os meus E tenho planos imagináveis Eu tenho que ele Só conhece Deus E Quem tá comigo Quem corre É o perigo Quem já passou Minha fome Quem sente Eu só sinto Quando eu olho No olho do outro E pega o microfone Tá entendendo o tio Eu vou ter que explicar Que eu já vim do dedo Claro que guri Eles que é no regional Aqui é guri barreto Ripou, ripou Cê não viu Se mandaram de ripou Por viu A minha diferença Por negão Negão ganhei os 20 mil Pode crer Eu tiro o chapéu Mas do seu ego subiu E caiu o toque É de papel Hoje você tá vivo Digamos É tipo um pastel Você ganhou os 20 mil Quem ganhou os 20 mil Foi Nel Sabe Quer que eu abra minha conta Vamos entender como fica Com essa sua rima pronta Você é uma bababa Tá tonta Pra tá pão dar uma pisada Fala que eu não ganhei Com os investimentos Na minha quebrada Tchau Eu também tô investindo na minha Eu sou cachorro Puxei carrocinha Por isso agora parceiro Vai tá se inventando nessa rinha Você acha que só você tem sonho Não tô entendendo A rima é hilária Eu quero saber de valores e reais Tem isso morais Não dá conta É isso pai Eu vou te falar o que que faltou Faltou moral Faltou verdade Pra você falar que outro ganhou Pra mim foi eu que ganhei Sem maldade cê pular na bala Porque a lágrima no olho da minha coroa Vale mais do se você paga Pode ser Agora eu falo que essa é gracinha Você vê A lágrima no olho da sua coroa E no dedo da minha Não tá entendendo nada Por isso agora a mim Você não se compara O meu cheque de 20 mil Pivó retos Ou pra enxugar a lágrima do J CKCH na minha cara Eu já esprendei Então se firma Que o prado vem te batendo Tá vendo qualquer minha brisa Eu tô vendo sim com a coroa Sem maldade que eu sou da favela Me apresenta a mulher que te fez Que eu peço desculpa E matar o ente dela E aí bravão Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Daquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo de baixo da terra Na Jack de Palmo E nem catorna Cê acha que é tudo o exército oposto Ei Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra Relaxa que já já você para lá Ei Eu faço improvisado Sou canto MC Contra a padé MC contra jurado Aê Famita do fãs É batalha de rima Por isso Eu chego com o meu nível acima Manoel Em língua Mostra a rhyme Sem culpar a padé Eu só te mando Puttling Ei Essa é minha glória Então cê fica fodido Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Cê só era o favorito Da sua torcida Para o que não Eu já passei junho Antes da aldeia Eu já era o maior campeão Do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava a Ruta e deu Aê Não leva a mão O pacuinha de quebrada Ele é o maior campeão Do santo MC Não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva a áudio Troca de uma pá de nada Ah, cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando A história do santo O MC Novato Ah, para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better hell, better hell É Ponte no, ponte no, ponte no Ponte no Eu venho com essa história Os pais contatos Vai virar vai embora O bagulho dos contatos Vai virar vai embora Mano, você nem é bom banheiro Só não ganha nada O bagulho dos lentes Nada a sua fé Ponte no, ponte no, ponte no Por causa do maior inscrito Do santo também Não, você não acontece Entendeu? Porque são os homens Que não vem com o mundo Percebo É Do santo Do santo O que é o maior Você não aceita A truta Se tem que estar saindo Na truta O rei do Nome, o rei do Nome, o rei do Nome! O rei do Nome, o rei do Nome! O rei do Nome, o rei do Nome, o rei do Nome! 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 O rei do Nome, 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 o rei do Nome, o rei do Nome! 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 O rei do Nome, o rei do Nome!